Fala rapaziada do MTV LogBR! Dessa vez o jogo é meu e como vocês já sabem eu escolhi o FIFA e o meu adversário dessa vez é o maravilhoso Rato Boa Ajuda! Tem que ver essa parada aí nego, eu não sei ver mais essa porra aqui não. Esse aqui eu não sei nada nego, vou levar o pau aí classificado. E você de casa já vai se inscrevendo no canal deixando seu tempo aqui, porque o jogo vai ser emocionante moleque. Já começa a aula, eu não sei jogar esses controles aqui. Ah para mano, tá reclamando aí já mano. Vamos embora, Paris Saint Germain. Eita aí é diferente hein. É diferente. É diferente. Vem com a gente. Aperta o aqui ó. Analógico direito, pressiona o analógico direito. Mas aquilo ali tá me ensinando. Eu vou tirar o cacete pra eu tirar. Não tira não, não tira não. Olha lá, massa e rasteiro. Puta, é mó diferente hein, o de videogame que eu tinha pensado. É a mesma coisa Júlio, para de reclamar aí, é a mesma coisa. Olha lá, olha a bola. Olha lá, ô leonco. Ô leonco, você caiu sozinho, caiu de poder. É, é o Neymar né. Vai, ali dá mano. Tá postando aí rapão. Não dá, eu não sei. Foi moleque, moleque. Moleque, moleque. Moleque, moleque. Moleque, moleque. Ai, ô leonco. Moleque, moleque. Foi pênalti não, beleza. Eu só consigo enxergar a bola. Corta o chuta. Triango, triango. Tira essa bola. Vai, moleque. Valeu, moleque. Valeu, moleque. Valeu, moleque. Valeu, moleque. Valeu, moleque. Arreveça aí. Não, meu Deus do céu, tira essa porta aí, parada. Mata. Júlio, pelo amor de Deus, sério. Tô com o coração na mão aqui velho. Tá na canal canária. Júlio Cossiello. Vai Júlio Cossiello. Ih, ih, ih. Ih, ih, ih. Ih, 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 ih. Ih, ih, ih. Ih, 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 ih. O teu cabelo, seu viado, teu bolsa de chave, porra. Ratinho, vai que dá. Olha isso. Catapareeeeeee. Olha, olha, olha. Qual que tira, qual que tira. Olha, olha só a técnica. Olha só a técnica. Sempre x. Que merda. Mas que merda que eu tô fazendo. Vai tocando pra fora! Vai tocando pra fora! Vai tocando pra fora! Topei! Quadrado pra chutar! Agora falta! Você me empurrou! Você me empurrou! Bater na mesa do sol tá mole! É mole! Dá o Hadouk aí, Ratão! Não tem o Hadouk aqui! Porra, não sai o gol! Nem do ano passado é isso! Aí o final eu já sei qual que é! Não vai sair o gol! Não vai sair o gol! Você tem que mirar! Tem que mirar no gol pra acertar ainda? Não, 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 não! Que o pariu não sai! Sai do canta! Sai do canta! Ô Júlia, eu achei que você jogasse melhor! Eu também achei! Porra Júlia! É maldição do log! É maldição do log! É maldição do log! É maldição do log! Eu sou maldiçoado! Eu não consigo jogar! É maldição do log! Agora eu fudeu! Segundo tempo! Eu não acredito! Eu não acredito! Não, não grita isso não! Quando gritaram isso nunca deu medalha! Eu não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito! O Júlia rato não tá nem chegando! Eu não tô chegando! Eu tô vendo aqui! Eu bati muito forte! Calma, calma! Eita porra! Passei aqui numa vaca ali! Desce! 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 Opa porra! Caraca! Porra Júlia! Não sai do outro jeito nenhum! Ei porra! Polinha! 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 Porra! Não pode apertar muito! Não pode apertar! Vem comigo! Vem comigo! Tô emocionando! Tô emocionando! Tô emocionando! Chuta! Chuta pro gol! Eita! Carilzica! Foi! Polinha! 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 Não! Filha da puta! Polinha! 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 Puta que pariu! Eu já sei final disso já! Eu sou amaldiçoado no log! Pare! Eu tô passando mal. Vai dar água! Vamos! Sai zica! Sai zica! Sai zica é nada! Pega a porra dessa bola, demônio! Pega a porra! Vamos! Vamos! Puta que pariu! O filho leva a puta! É só pra ter contabilidade! Sai da minha né? Sai e bora! Fica nervoso não, olha o meu cabelo! Eu tô parecendo a catatua aqui! Cara, tira essa bola daí! Não dá, não dá! Porra, vai acabar! Tá mandando muito bem! Tá mandando muito bem! Tô mandando um beijo, tô! Não! Puta que pariu, 88! Caguei, caguei! 88, aja o coração! Vambora, vambora! Vai bater de fora da área! Vai bater de fora da área! Tô ligado aí, ó! Pegou no peito do meu boneco! Segura! Não, não pode! Não pode! Tomar um gol agora! Pariu, última chance! Acabou! Última chance! Acabou! Tem última chance não! Mas eu não tô ganhando, gente! Vai ser tensa! Tira, tira! Isso! Tirou! Calma! Calma! Ele tá emocionado! Sai tocando! Tranquilo! Sai! Não sai gol! Sai! Tira, tira, tira! Vai! Ô, louco, tio! Vai custando, tira! Já que empatou, a gente vai pro gol de ouro! Quem fizer primeiro, acabou! Ratão puto já, mano! Acabou o gol de ouro, né? Ó, peste pra tu tal! Vai, Ratão! É pro outro lado! É pro outro lado! É pro outro lado! Ô, bosta! Vamos, agora vai! Vamos que agora vai! Vai, Ratinho! Vamos que agora vai! Esse gol de ouro é nosso! Não, não, não vai ser gol de ouro! Invadiu! Passou! Ai, porra! Viva da puta! Tranquilidade, tranquilidade! Tranquilidade, tranquilidade! Puta que zaga desgraçada! Tranquilidade! Tira essa bola daí, demônio! Vai! Tira a bola! Vai! Os porra não saem! Eu vou chorar! Nossa, errou! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Ele tá pressionando, ele tá pressionando! Pode tirar! Tira essa porra daí, porra! Puta, ele defendendo igual um gang bichos! Não! 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 Puta que pariu! Horrível! Caralho! Filha da porra! Puta do caralho! Porra! Vai, vai! Tô me conseguindo! Tô me conseguindo! Rasguei tudo mesmo na perna aqui, ó! Puta que pariu! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Espírito! Vá... Falem. Cê não me diga aqui agora, Romiland! Porra, mano! Caralho! O jogo que me irrita, cara! Amarra no pescoço dele! Amarra no pescoço dele! Eita porra! Comecei a chegar junto aí, hein! Meu Deus! Acabou, acabou! o primeiro aí eu rasgo as coisas eu tô errado eu quebro as coisas eu tô errada culpa é minha vai dar vai dar vai dar fé em deus nas crianças da favela aqui deixa as gás ficar pelada aí com frio aí perto o que é isso filho que é isso que é isso vai lá juro depois esse papelão aí tem que acertar alguma agora não tá perdendo só na sala do gol meu irmão o julio pelo amor de deus não deu não deu malena não deu não me decepciona filha da puta calma aqui o pariu meu deus do céu não vai uma bola não passa uma bola que delícia mas eu nunca vou fazer uma chance eu não sei como é que faz o gol segura a bolinha mas eu tô segurando vai 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 porra rapaz olha lá é pênalti nesse canal é pênalti agora não tem calor eita porra é todo ano eu já sei o final disso já é o que chuta quem começa chutando ó tá vendo o medidorzinho que eu falei não escolhe o cantor tem que escolhe o cantor tem que escolhe o cantor tem que escolhe o cantor porra rapaz mudou mudou acerta no verde escolhe o cantor porra garoto vamos lá vamos lá e aí e aí um o que por uma me loco tá bom vamos lá Vai! Bota a porra, meu Deus! Como é que pula? Não pula! Escolhe o cano! Caralho, ele tá muito sério! Ele tá muito sério! Ele tá muito sério! Vai! Você tem que chutar, Rafa! Tem mais uma! Tem mais uma! Ele quebrou o teclado! Quebrou não! Só deslocou aquele negócio aqui! Não saiu! Desde o ano passado, é isso! É o final, já sei o que é! É maldição do Agra! É maldição do Agra! É maldição do Agra! É maldição do Agra! Pouco o Agra! Pouco o Agra! É maldição do Agra! É maldição do Agra! É maldição do Agra! Vai, Tim! Vai, Tim! Vai, Tim! Você é louco, hein? É maldição do Agra! É maldição do Agra! É maldição do Agra! É maldição do Agra! Ô, no Amorão! Esse quebrou que eu pague aqui! Decepcionado! Ele vai vir de batida! Tô decepcionado! Valeu, cara! Essa foi a melhor partida de FIPA que eu já tive na minha vida! Amigão! Amigão, meu caralho! Viado! Vou dormir curvado hoje! Ai meu Deus, vai tomar no cu! Ah, não quero nem dar tchau também, vai se foder! Tomar no cu de um jogo maldito! É a maldição do Logan! Aos melhores momentos! Só eu e ele defendendo o pênalti!